Fala galera, pessoal, hoje eu tô aqui em Santa Catarina e eu vou mostrar pra vocês esse motorhome aqui a gente montou lá na nossa garagem, esse motorhome eu montei pra mim, pra mim dar uma passeada e também pra mostrar pra galera que vai lá na garagem pessoal vai visitar a garagem e nunca encontra um motorhome pronto, eu deixei esse daqui justamente, exclusivamente pra galera que vai lá, que vai visitar a garagem, consiga visitar e ver um motorhome pronto, né e hoje eu vou mostrar esse motorhome, vou mostrar todos os detalhes dele aqui no canal do Youtube antes de mais nada, peço pra vocês clicar no joinha, clicar no inscreva-se se você não é inscrito aqui no nosso canal que ajuda muito o nosso canal, não custa nada pra vocês, é muito simples, é só apertar inscreva-se e pronto não precisa digitar mais nada, apertou inscreva-se, você já tá inscrito e você recebe de primeira mão todos os vídeos aqui do nosso canal, beleza? galera, essa Sprinter aqui é uma Sprinter 2021, é uma 416 extra longa, tá? o que que quer dizer uma extra longa? a Sprinter ela tem, acho que, 3 versões, né? tem a longa, a extra longa, que é essa daqui e tem uma versão que chama-se extra longa big que dá 40cm a mais do que essa daqui mas, geralmente, essa extra longa big é rodado duplo essa daqui é uma extra longa rodado simples, tá? galera, vou começar mostrando aqui por fora esse carro aqui, eu montei esse carro aqui pra mim, pro meu uso particular então é o seguinte eu gosto muito do carro o mais original possível então, como vocês podem ver a característica de van ela é uma van, né? e assim, a gente não mudou quase que nada nas características do carro então, você olhando por fora, assim se a pessoa passar meio que desapercebida nem vai perceber que isso daqui é um motorhome tá? não percebe que é um motorhome fica um carro eu acredito que esse daqui deve ser um dos motorhomes aí mais discretos do Brasil, tá? você pode estacionar em qualquer lugar que as pessoas vai passar nem vai perceber que é um motorhome então, assim eu quis preservar essa característica porque eu acho bonito a van com vidro dessa forma, assim e aí, como eu montei pra mim na montagem artesanal tem esse benefício você vai preservar você vai tentar montar de acordo com o que você gosta eu gosto desse jeito então, eu montei desse jeito você pode comentar aí também aí nos comentários aí como que você gostaria de montar um motorhome você iria preservar as características originais do carro ou você iria fazer alterações tipo, colocar todo várias grelhas e fazer várias adaptações o que você iria fazer? mais originalzinho ou mais parecido com o motorhome? digita aí o que você gosta e galera eu vou agora mostrar pra vocês a parte interna desse carro externamente a única coisa que mudou foi o que? eu coloquei a entrada de água aqui pra carregar a caixa de água e do outro lado aqui eu coloquei essa grelha aqui que é a grelha de saída dos gases do aquecedor de passagem lá na parte de cima eu coloquei uma clara boia e na parte da frente aqui eu coloquei duas placas solares de 150 só que assim eu coloquei a placa solar bem rente ao teto justamente pra ficar meio que imperceptível tá? então externamente o que mudou foi exatamente isso e agora pessoal eu vou mostrar pra vocês a parte interna desse carro quais as alterações que a gente fizemos nele e as adaptações tá? vou começar mostrando aqui essa parte da duchinha geralmente a gente coloca em todos os carros que a gente monta essa ducha pra lavar o pé antes de entrar no carro quando você volta da praia aqui dentro também dá pra colocar um chinelo um sapato tá? essa grelha aqui é a grelha da geladeira né? a geladeira fica ali coloquei essa grelha aqui pra dar uma ventilação no motor da geladeira logo na entrada aqui colocamos esse apoio pra colocar o celular pra carregar né? então isso daqui fica mais ou menos assim ó fica dessa forma aqui e coloca o carregador aqui e o carregador aqui esse carregador esse aqui é original do carro tá? só que esses carregadores eles vêm na lateral a gente só fizemos o que? remanejamos eles colocamos pra cá os alto-falantes também é original do carro alto-falante tweeter a gente remanejou pra cá um pra cá outro pra lá outro lá pro fundo então o som original do carro o som original do carro ele foi preservado com o mesmo chicote e o som ficou bem ambiente aqui na parte da frente o banco do passageiro a gente colocou aquela base giratória né? o banco do motorista adaptamos aquele bracinho tanto o banco do motorista quanto o banco do passageiro tem o encosto de braço tá? o banco do motorista originalmente não é dessa forma tá? é aquele banco com a cabeceira aqui em cima e aí eu pedi pra alterar na tapeçaria e colocar esse banco mais alto porque esse banco ele apoia melhor eu particularmente gosto na parte de trás aqui a gente montou uma mesinha e também o banco com a mesma estampa dos bancos dianteiros essa mesinha colocamos aqui aquele sistema de pé importado esse pé aqui a gente consegue articular a mesa e colocar ela em várias posições então não tiver utilizando coloca ela no cantinho ali dá pra sentar aqui dá pra utilizar a mesa daqui puxar ela pra cá puxar pra lá e travar ela de acordo com o que você precisar na parte de baixo aqui ó colocamos o painel chave geral é... interruptor do inversor tomadas 12 volts aqui do outro lado tomadas USB foi todo colocado ali a parte elétrica desse carro como baterias inversores e todos os equipamentos montamos aqui na parte de baixo também tá? então assim toda a parte elétrica foi colocada aqui justamente porque eu vou mostrar pra vocês o porta-mala eu quis preservar o porta-mala e deixar o porta-mala mais amplo um espaço maior pra conseguir levar mais equipamentos lá então logicamente coloquei as baterias aqui os armários da cozinha coloquei essas luminárias 12 volts na parte de baixo o teto nós utilizamos o cedrinho no teto tá? deixa eu fechar a porta aqui fechar a porta aqui que o cachorro tá latindo lá fora e o barulho vai ficar um pouco alto então o teto nós utilizamos o cedrinho as luminárias do teto essas luminárias compridas são as luminárias da casa essas luminárias do meio são luminárias originais do carro tá? então assim esse carro aqui essa casa né? esse motorhome ele tem dois tipos de luminária tem essa luminária do meio que ela acende quando abre a porta que é a original do carro e foi preservado olha aí agora ela apagou demora um pouquinho ela apaga e tem as luminárias da casa tá? que é tocado com as baterias da casa eu quis preservar essas luminárias originais porque eu não quis mexer nas características originais do carro eu não quis cortar o chicote do carro então eu preservei as luzes originais então os armários foram montados com os cantinhos arredondados é aquele feixe colocamos o feixe aqui aquele feixe importado de aço tá? é nessa parte aqui colocamos o microondas embaixo do microondas a mesma coisa tem uma luminária cooktop geladeira de 120 um sistema de pia de louça a torneira monocomando água quente fria esse carro ele é um carro vitré tá? é um carro vitré é uma sprinter vitré ela já vem com essas janelas originais e essas janelas originais elas funcionam muito bem a abertura dela tem aqui tem outra janela aqui então assim o acabamento interno do carro também da vitré o acabamento interno da sprinter vitré é um acabamento bem bacana nós preservamos bastante o acabamento original tanto na parte do forro das laterais aqui ó pode ver que o acabamento original ele fica muito bacana então assim procuramos preservar o máximo possível da originalidade do carro foi colocado um cinto de segurança ali a parte da cozinha tem armários aqui duas tampas armários grandes nessa parte aqui a gente montou aqui um armário grande também que dá pra guardar bastante coisa e na parte de baixo gaveteiro várias gavetas aqui colocamos outro sistema que é o original do carro pra carregar celular o nível da caixa de água tá e na parte do fundo aqui essa mesa essa mesa dá pra baixar e utilizar aqui essa parte como cama essa cama ela ficou com 1 metro e 90 por 1 metro e 85 então ficou uma big de uma cama aqui tomada 110 tomada USB para os celulares na parte do fundo ali coloquei luz e leitura ali outra luz e leitura ali o ar-condicionado original do carro foi preservado tá então tá ali o sistema de ar-condicionado original preservado em cima da cama tá essas janelas aqui pessoal é o seguinte eu mantive as janelas originais mas assim tá em fase de teste ainda mas eu já mandei confeccionar duas janelas exatamente igual totalmente de vidro com uma janela aqui e outra janela aqui e como esse carro aqui ele tem vidro colado então é muito simples eu retirar esses vidros e colocar a janela que eu preciso aí mas assim como eu falei está em fase de teste até agora mas está na época do frio eu ainda não fui para o nordeste com esse carro então eu não senti a necessidade de colocar janelas aqui mas como eu tenho intenção de ir para o nordeste eu vou colocar janelas nessa parte aí aqui colocamos aquela portinha do banheiro que a gente sempre utiliza o banheiro com o deck de madeira aqui o chuveiro uma ducha misturador monocomando clara boia aqui em cima um espelhinho ali e esse vaso cassete colocamos o vaso cassete que ele é bem prático funciona bem e ficou um projeto que foi construído como é que eu posso dizer eu construí esse projeto para mim eu construí esse projeto do meu gosto eu tenho intenção de disponibilizar esse projeto aqui para venda com preço fixo como assim Lucas esse projeto para venda com preço fixo exatamente a minha intenção é dar meio que uma padronizada no negócio então assim pelo meu conhecimento pela minha experiência com todo esse tempo que eu estou montando o motorhome esse projeto a divisão desse projeto ela atendeu de modo assim geral o maior número de pessoas possíveis então pelo que eu venho conversando pela galera que eu venho atendendo que vem no nosso escritório que vem aqui conversar com a gente eu percebi que esse projeto aqui é o que mais atende as especificações do que a galera precisa então eu montei esse projeto aqui então assim a galera que fala muito qual que é o preço qual que é o preço eu não tenho o preço fixo porque motorhome é artesanal é cada um de um modo diferente mas esse projeto específico eu tenho o preço fixo dele fixo que eu falo assim por tempo indeterminado também porque por conta da pandemia tá disparado disparado o preço do material então assim nos próximos três meses aí eu consigo manter o preço desse projeto aqui exatamente igual a esse nessa versão de carro tá nessa versão aqui não adianta por exemplo você falar assim ah monta esse projeto nenhum Iveco rodado duplo que aí já é outro carro já é outra dificuldade aí vai alterar um pouquinho mas pra esse carro pra esse projeto aqui eu já tenho todas as medidas já tenho todas as especificações eu tenho sim um preço fixo galera esse foi o vídeo de hoje onde eu mostrei os detalhes desse carro aqui dessa Sprinter 416 se tiver alguma dúvida comenta aí embaixo se quiser deixar algum recado comenta aí embaixo também acompanha as nossas redes sociais pelo Instagram acompanha o nosso novo canal montagem de um outro home passo passo a passo o link vai estar aí embaixo se inscreva lá no novo canal esse novo canal eu mostro somente montagem de um outro home eu mostro todos os detalhinhos da montagem tá então se inscreva lá não perca e é isso aí galera muito obrigado por ter assistido esse vídeo tá não se esqueça de clicar no joinha não se esqueça de clicar no inscreva se e não custa nada pra vocês ajuda muito aqui o nosso canal galera tamo junto forte abraço positividade sempre valeu tchau